Olá pessoal, eu sou a Vitória e hoje faremos a oficina Batalha das Engrenagens. Vamos lá? Antes de começarmos a oficina, você sabe o que é uma engrenagem? Engrenagens são rodas dentadas que transmitem movimento entre diferentes eixos. Existem duas maneiras de transmitir movimento por meio de engrenagens. A primeira é a transmissão por contato. Nessa configuração, as engrenagens têm seus dentes encaixados uma na outra e se uma engrenagem é movida, a outra acaba movendo-se também, no sentido oposto, por causa do encaixe entre os dentes. A segunda é com a ajuda de uma corrente ou correia dentada. Nesse caso, se uma engrenagem é movida, a outra move-se também, no mesmo sentido, por causa do movimento da correia. Para entender melhor as engrenagens, precisamos compreender o conceito de velocidade angular, que tem relação com a quantidade de voltas que a engrenagem dá no intervalo de tempo. Essa relação é dada pela seguinte fórmula. A velocidade angular equivale ao número de voltas completas que a engrenagem dá por segundo, vezes 2π, que corresponde ao ângulo de uma volta completa. Vamos chamar esse resultado de resultado 1. Voltando para as velocidades, a relação entre velocidade angular e velocidade linear é dada a seguir. A velocidade linear corresponde à velocidade angular vezes o raio da engrenagem. Substituindo a velocidade angular pelo resultado 1, percebemos que a velocidade linear é 2π, vezes o número de voltas que a engrenagem dá, vezes o raio da engrenagem. Vamos guardar esse resultado como 2. Um fato importante na associação de engrenagens é que, em ambos os casos, contato ou correia, as velocidades lineares dos pontos em contato das duas rodas são iguais, o tempo todo. Assim, considerando os pontos A e B destacados nas figuras A e B a seguir, temos que a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto B, sempre. Sabendo disso, podemos escrever, a partir do resultado 2, que 2π, vezes o número de voltas que A dá, vezes o raio de A, é igual a 2π, vezes o número de voltas que B dá, vezes o raio de B. Dividindo ambos os lados por 2π, percebemos que o número de voltas que uma engrenagem dá, vezes o seu raio, é um resultado constante. Isso nos leva a concluir que, quanto maior o raio da engrenagem, menor é o número de voltas. E é justamente a diferença entre os raios das engrenagens que provoca a variação da velocidade de rotação entre os eixos. Se o objetivo do sistema de transmissão é aumentar a velocidade de rotação, o raio da engrenagem do eixo secundário, o que recebe o movimento, deve ser menor que o raio da engrenagem do eixo principal. Já no caso de redução da velocidade, a engrenagem do eixo secundário deve ser maior. Então, vamos pôr a mão na massa? Os materiais que utilizaremos para essa oficina são uma placa de metal, engrenagens de diferentes tamanhos, modeladas em MDF, e uma cremalheira, que é uma barra dentada no mesmo material, e alguns ímãs. Entretanto, é possível realizar uma oficina com outros materiais. Um exemplo é utilizar um mural de cortiça no lugar da placa de metal, e pinos ao invés de ímãs. Clique no link na descrição para ter acesso aos desenhos das engrenagens utilizadas aqui. Esses desenhos podem ser enviados para empresas especializadas em corte a laser para a produção das engrenagens no material MDF. Se você for utilizar ímãs, mantenha-os longe de celulares, pois podem danificar o aparelho. Nas máquinas, onde são muito usadas, as engrenagens aparecem associadas a vários elementos. Um exemplo que utilizaremos na oficina de hoje é a cremalheira, uma barra dentada. A associação engrenagem-cremalheira permite transformar o movimento de rotação em movimento linear e vice-versa. O desafio, então, é fazer com que a cremalheira descreva um movimento linear com a direção aproximada no segmento de reta que liga os pontos C4, B5 e A6. Use todas as engrenagens e essa dica. A primeira engrenagem está no ponto A5 e a última está no ponto D7. Pause o vídeo um pouco para pensar. Como podemos fazer isso acontecer? A resposta para o desafio está aqui na tela. Perceba que a cremalheira descreve um movimento linear que é muito parecido com a reta que une os pontos que comentamos. Por hoje é isso. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de outras curiosidades. Queremos incentivar a participação de todos e todas nas áreas do CEM. E toda ajuda é bem-vinda. Ficamos por aqui. Até a próxima. Música 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 Música